Louvor e glória a Ti Senhor, Cristo Palavra de Deus, Cristo Palavra de Deus Salve nosso Rei, somente Vós tendes compaixão dos nossos erros Louvor e glória a Ti Senhor, Cristo Palavra de Deus, Cristo Palavra de Deus Louvor e glória a Ti Senhor, Cristo Palavra de Deus, Cristo Palavra de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a Vós Senhor Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro Que ele havia ressuscitado dos mortos Ali ofereceram a Jesus um jantar Marta servia E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele Maria, tomando quase meio litro de perfume De nardo puro e muito caro Ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos Aquele que o havia de entregar Por que razão não se vendeu este perfume Por trezentas moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres Mas porque era ladrão Tomava conta da bolsa comum E roubava o que se depositava nela Jesus, porém, disse Deixa-a Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura Pobres, sempre os tereis convosco Enquanto a mim, nem sempre me tereis Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia Foram para lá, não só por causa de Jesus Mas também para verem Lázaro Que Jesus havia ressuscitado dos mortos Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro Porque, por causa dele Muitos deixavam os judeus E acreditavam em Jesus Palavra da salvação Que pelas palavras do Santo Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados Em pé, podemos cantar mais uma vez o refrão do Salmo O Senhor é minha luz E salvação E salvação E salvação O Senhor é minha luz Mais forte E salvação E salvação Pode continuar em pé Everton Pega o ícone da Sagrada Família Traga aqui A frente Eu sentia Quando me preparava para essa missa De nós começarmos essa reflexão Diante do ícone da Sagrada Família Fazendo uma consagração das nossas famílias A Jesus A Maria A José É ou não é verdade Que o que muitas vezes Nos faz sofrer Começa na nossa casa As grandes brechas Às vezes Estão na nossa casa Em membros da nossa família Que não tem fé Em pessoas doentes Ou pessoas sofrendo Que porventura nos fazem sofrer Estenda as suas mãos agora Para esse ícone É um ícone somente Que nos lembra Jesus, Maria, José Essa comunhão linda da Sagrada Família Comunhão de amor Que também Corporiza Concretiza A comunhão de amor Presente na Santíssima Trindade Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo Você aqui Você em casa Estenda as suas mãos para este ícone Dicas de passagem Que é bom Você ter na sua casa Um ícone Abençoado Consagrado a Deus É um sinal da proteção de Deus Na tua casa Na tua família Nós sempre cultivamos aqui em São Paulo Essa devoção à Sagrada Família Estenda as mãos Pensa agora Filho, filha Na tua família Nas pessoas da tua casa Quem sabe uma pessoa doente na tua casa Uma pessoa sofrendo Uma pessoa presa Uma pessoa Nos vícios Nas drogas Quem sabe o teu marido Que está no adultério A tua esposa Que está perdida O teu filho Que saiu de casa O teu filho Que está longe Morando Quem sabe Em outro país Ou quem sabe Você tenha que entregar Agora a dor De ter perdido Um membro da tua família Cruelmente Num assassinato Num acidente Estenda as tuas mãos Estenda as tuas mãos Agora para este ícone Para a Sagrada Família De Nazaré E você vai entregar a tua família Agora a Jesus A Jesus A Virgem Maria A São José Deus quando se fez homem Em Cristo Quis ter um pai Uma mãe Uma família Para nos mostrar Que a família É um lugar No qual Deus Quer morar Quer habitar Repita comigo Sagrada Família De Nazaré Sagrada Família De Nazaré Jesus Maria E José Jesus Maria E José A voz eu consagro A voz eu consagro A minha família A minha família A voz eu entrego A voz eu entrego Todas as situações Todas as situações Todos os desafios Todos os desafios Da minha casa Da minha casa Dos meus familiares Dos meus familiares Eu entrego a voz O meu lar Eu entrego a voz O meu lar Sagrada Família Sagrada Família Eu entrego agora Eu entrego agora No vosso coração No vosso coração Os membros da minha família Os membros da minha família Que estão doentes Que estão doentes Que estão sem saúde Que estão sem saúde Os membros que estão desempregados Os membros que estão desempregados Eu vos entrego Eu vos entrego Aquelas pessoas da minha família Aquelas pessoas da minha família Que não tem fé Que não tem fé Que vivem distantes de Deus Que vivem distantes de Deus Que não rezam Que não rezam Eu vos entrego Eu vos entrego As pessoas da minha casa As pessoas da minha casa Que estão no vício Que estão no vício Quem sabe na droga Quem sabe na droga Dependência de bebida Dependência de bebida Que estão roubando Que estão na corrupção Que estão na corrupção Que estão em uma vida errada Que estão em uma vida errada Eu consagro a vós Eu consagro a vós A minha família A minha família As situações impossíveis As situações impossíveis Da minha casa Da minha casa E eu vos peço Sagrada Família E eu vos peço Sagrada Família Que pelo poder de Jesus Que pelo poder de Jesus O Filho Bendito O Filho Bendito Acolhido nesta Santa Casa Acolhido nesta Santa Casa Que caiam por terra Que caiam por terra Todas as muralhas Todas as muralhas Existentes na minha casa Existentes na minha casa Na vida da minha família Na vida da minha família As muralhas financeiras As muralhas financeiras Administrativas Administrativas O desamor O desamor O ódio O ódio A divisão A divisão No meu lar No meu lar Que caia por terra agora Que caia por terra agora E dai-nos a graça E dai-nos a graça De imitar Sagrada Família De imitar Sagrada Família A vossa comunhão de amor A vossa comunhão de amor Que Jesus seja gerado Que Jesus seja gerado Também na minha casa Também na minha casa E que aqueles que estão mortos para Deus E que aqueles que estão mortos para Deus Ressuscitem Ressuscitem Na minha família Na minha família E que eles recebam E que eles recebam O dom do Espírito Santo O dom do Espírito Santo Amém E vamos cantar mais uma vez O Senhor é minha luz E salvação Com os braços erguidos Olhando para este ícone Profecemos isso Diante de todas as circunstâncias Que envolvem a nossa vida O Senhor O Senhor é minha luz É minha luz E salvação Cante E salvação E salvação Vai se sentando e cantando O Senhor É minha luz É minha luz E salvação E salvação E salvação Desde criança Na minha família A gente tem O hábito De rezar Diante De um ícone Diante de uma imagem Porque Não que você adore a imagem A gente não está falando com a imagem Contrário A gente está Nós estamos Nos reportando A Sagrada Família De Nazaré E olhar Para essa pintura Nos ajuda A lembrar De Jesus De Maria De José Como quando você está longe Da tua mãe Quem aqui é de outro estado Que mora em São Paulo Quase não existe ninguém Em São Paulo De outro estado Quando você fica Com saudade Da tua mãe Não é bom Ter uma foda Da tua mãe No celular Antigamente Eu falaria Na carteira Mas que essa Modernidade toda É tudo no celular Agora Não é Não é bom Você olhar Para a foda Da tua mãe E falar Oh mãe Vontade De dar um cheiro Você está Tão distante De mim Você olha Para tua mãe E lembra Da tua mãe Você não está Falando com a tua mãe Ali Ou tem alguém Aqui que conversa Com o celular Se tiver Tem um manicômio Aqui perto Eu dou o telefone Você faz Um internamento Direto Ninguém conversa Com o celular Você olha Para a foda Da tua mãe E se lembra Não é A carta de São Paulo Às Gálatas Capítulo 1 Versículo 13 Se eu não me engano Ou 12 Diz que Jesus É a imagem Visível Do Deus Invisível Deus Se fez Imagem Em Cristo Quando Cristo Se encarnou E viveu No meio de nós Por isso Que nós olhando Quando nós olhamos Para a imagem De Deus Em Cristo Não só a imagem Corporal Mas as atitudes Nós conseguimos Olhar para Deus E entender Como funciona O coração dele Mas queridos Irmãos e irmãs Que alegria Receber você Aqui nessa igreja As pessoas Que estão vindo Pela primeira vez Muito bem vindas Também As Dezenas De milhares De pessoas Que nos acompanham Pela TV Canção Nova Nós estamos Vivendo a Semana Santa Este tempo Forte da nossa fé Mais uma vez Eu digo Semana Santa Não é tempo De tristeza Semana Santa É um momento Muito singular Para que nós Façamos com Deus Um retiro Um verdadeiro retiro Não Não deixe essa Semana Santa Passar Sem você Participar Das missas Nutrido Pascal Quinta noite Sexta tarde Sábado à noite Domingo Importante demais E faça essa experiência De viver com Cristo O caminho que Ele viveu É interessante Que quando nós Estamos na Semana Santa Nós conseguimos entender Com muita propriedade Quem é Jesus Porque infelizmente No nosso tempo Eu já falei isso aqui Nós As pessoas Em geral Nós somos Tão imediatistas Que ninguém Quer saber De Cristo Crucificado Não As pessoas Querem só procurar Um Cristo Milagreiro Que resolva O meu problema Sobretudo Financeiro Cristo Que me dê Coisas Mas Esquecem Por vezes Que este Cristo Que ressuscitou Também teve que enfrentar Os dilemas humanos A cruz A morte As perdas As perseguições E disso Ninguém escapa O profeta Isaías Apresenta um dos cânticos Do servo Na leitura Que nós ouvimos hoje Existem quatro cânticos Quatro poemas Do servo No livro Do profeta Isaías O livro A leitura de hoje Fala Do servo Que é o escolhido Que tem uma missão Específica Mas este servo Apresentado por Isaías Prenuncia O Cristo Que viria Que é o verdadeiro servo Com S maiúsculo Servo de Deus Mas Em outras passagens Em outros cânticos Do servo Isaías Apresenta O servo Sofredor Ou seja Aquele que redime Que salva Assumindo Sobre si O sofrimento Dos outros As culpas Dos outros Essa leitura Prenuncia O que Cristo Vai viver Gente E sendo bem sincero Essa lógica De Deus Quebra Como dizia O Papa Francisco Tem uma catequese Muito bonita Do Papa Francisco Inclusive Eu vou até ler Para nos ajudar A refletir sobre isso No dia 27 de março De 2013 O Papa Francisco Na sua catequese Disse a seguinte coisa Viver a semana santa É entrar Sempre mais Na lógica De Deus Na lógica Da cruz Que não é Antes de tudo Aquela da dor E da morte Mas aquela Do amor E da doação Que traz A vida É entrar Na lógica Do evangelho Quando nós vivemos A semana santa Nós entramos Na lógica De Deus Nós entendemos A lógica De Deus E deixa eu ser sincero Com você que está aqui Você que está em casa A lógica De Deus Meus irmãos Ela confunde A nossa lógica Humana Ela confunde A nossa lógica Humana Ela inverte O nosso conceito De vitória Olha para a época De Jesus Jesus viveu Em meio Aos grandes Imperadores Romanos Os Césares Da época Na época De Jesus Sinônimo De força Era triunfar Sobre os cadáveres Dos seus inimigos Você matava Os seus inimigos Colocava os cadáveres No chão Sorte que não tinha celular Naquela época Senão ia ser um monte De selfie Os inimigos Mortem Atirando selfie Imagina Coisa horrível Mas essa era a lógica Da época Os imperadores Os fortes Aí vem Jesus E como Jesus Venceu Você tem alguma dúvida Que Jesus é viterioso Você tem? Como é que Você não jantou não? Você tem alguma dúvida Que Jesus é vitorioso? Eu não tenho Jesus é o vencedor Por excelência Você acredita nisso? Eu tenho certeza disso Mas como que Jesus venceu? Quantas pessoas Ele matou Para vencer? Quantos ministérios Jesus ganhou Para vencer? Quantos votos Jesus teve? Olha se Jesus Participasse de uma eleição Tadinho Ele foi rejeitado Pelo próprio povo Né? Nem os parentes Meu pai que me contava Que tinha um amigo Meu pai morou Numa cidade bem pequena Há uma época Lá no Paraná Tinha um amigo Que tinha cinco filhos Casado E a esposa Se candidatou a vereador Ganhou três votos Nem os filhos Nem os filhos Votaram No bendito Não é? Meu pai tem Umas histórias engraçadas Diz que tinha um outro candidato Lá amigo dele Fazendo campanha Lá no Paraná Foi fazer o comício Chegou lá no palanque Subiu no palanque Tava em Cascavel No Paraná Um abraço a todo mundo De Cascavel Diz que ele pegou o microfone E falou Boa noite Povos de Jararaca O rapaz do partido Meu amigo É Cascavel Não importa Cobre é tudo igual Imagina quantos votos Ganhou lá Né? Ó Mas Jesus Será que Jesus Ganharia algum voto Na época dele? Olha que ontem No domingo de Ramos O evangelho Começava dizendo Que todo mundo Aclamava Jesus Que entrava em Jerusalém Osana Bendito que vem Em nome do Senhor Mas Alguns poucos dias Depois O que acontece? Condenam Jesus A morte Os mesmos Que aplaudiam Jesus Depois o condenaram Por isso que não dá Para medir a fé De alguém Pelos aplausos Que ela dá Para Jesus Na missa Não Porque é no dia a dia Que você prova De verdade Que você ama a Deus E não aplaudindo Ele num momento De histeria Ou de euforia Mas Jesus Ele não teve Uma vitória Que convenceu As pessoas Porque o que Que é vitória? Vitória Para o nosso mundo Infelizmente É estar sempre bem É ser sempre bonito É nunca envelhecer É sempre estar no topo É sempre ter dinheiro E as pessoas Têm vergonha De dizer Que estão desempregadas E as pessoas Têm vergonha De dizer Que está caindo o cabelo Você vê que O que está caindo o cabelo O cara puxa O cara puxa lá de trás Um fiozinho Para esconder Claro Estou dando um exemplo Podia dar muitos outros Mas o que? Para nós Vitória Entenda bem É você estar sempre bem Sempre o mais bonito Sempre o admirado Por todos Nossa Eu gostando daquele padre Eu gostando daquele advogado Aquele cara é bom E todo mundo fala É bom mesmo Não Aquele é ótimo Nossa Aquela menina é bonita Não É bonita mesmo E todo mundo elogiando Opa Mas Jesus Não venceu assim Não Jesus inverte A lógica humana Ele quebra A lógica humana Gente Jesus teve A pior condenação Existente Na sua época Que era a condenação A crucificação Só os piores ladrões Daquela época Eram crucificados Os piores ladrões Jesus diz O evangelho O mesmo cântico Do servo De Isaías Mais pra frente Que lhe cuspiram Cuspiram no rosto Dele Arrancaram a barba Bateram nele Que tipo de vitória É essa? É a vitória Da cruz de Cristo Como disse o Papa Francisco Naquilo que a gente leu É a lógica De Deus Que nos salva Mesmo quando a gente Não entende Gente Nós somos Limitados demais Para compreender Para compreender O jeito que Deus Trabalha Você que está aqui Você que está em casa Nós somos Limitados demais Para entender O jeito que Deus Trabalha Deus não Deixou de trabalhar Porque você está tendo problemas Deus não deixou de agir Na tua vida Porque você está doente Ou porque aconteceu Alguma coisa ruim Ou porque quem sabe Na tua família Você está vivendo provações Ou um desemprego Ou uma doença Ao contrário É no teu sofrimento Que Deus mais age Na tua vida E quando você Não pode andar Ele carrega você No colo Porque ele te ama De verdade Ele te ama De verdade Você aqui Você em casa Tome posse disso A vitória Que Deus Apresenta Nem sempre Significa um sucesso Momentâneo E humano Nós somos Limitados Para compreender O que Deus Está fazendo Na nossa vida Porque tem gente Eu fico com medo De pregações Que só falam De cura E de milagre Sabia Fico com medo Porque é muito fácil Eu encheria Essa igreja Cinco vezes mais Se eu só falasse De milagre 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 Mas existem Momento Na tua vida Que você Não vai viver Milagres Você vai ter Que viver De fé Porque sem fé Não existe milagre A tua fé Mesmo sem enxergar No hoje Prepara o milagre De amanhã Jesus não vai fazer Espetáculo Na tua vida Para te atrair Ele quer a tua fé Para depois Ele transformar Qualquer impossível Na tua família E na tua vida Mas quando a gente Só fala de milagre E de cura E de mágica As pessoas As pessoas Começam a entrar Em crise E quando elas Não estão Empregadas E quando elas Estão doentes Elas começam a acreditar Que Deus Não as ama mais Elas começam a acreditar Que tem alguma coisa Errada Tem alguma coisa Errada Eu estou sofrendo Não tem nada Errado Na vida Nas estações Não existe só verão Existe também o inverno E o inverno Prepara a primavera Então saiba viver Os tempos de inverno Que Deus vai fazer Uma primavera Linda acontecer Na tua vida Tenha uma fé madura Tenha uma fé de verdade Pare de ficar querendo Só o espetáculo Da par de Deus Que você não amadurece E não cresce assim Aprenda a conviver Com paciência Com os sofrimentos Que você ainda Não pode mudar Mas por que Que eu fico com medo Eu não tenho nada Contra cura Contra libertação Contra aclamar o milagre Eu faço isso Aqui em São Paulo Sempre Vocês veem Mas eu penso Que a gente tem que ter maturidade E não ficar com esse discurso Proselitista Muitas vezes Porque Se não Quando não acontece Um milagre na vida Da pessoa A pessoa entra em crise Porque o pregador Só fica falando Que é só milagre Só milagre Só milagre Aí o dia que a pessoa Descobre uma doença Ela entra em crise Aí tem alguma coisa errada Na minha vida Porque não aconteceu um milagre Aí padre Minha filha está na droga Meu filho está perdido Então tem alguma coisa errada Não tem nada errado Na tua vida Filho Filha Essa é a luta Que todo ser humano vive E com Deus Eu preciso te dizer Com Deus Enfrentar essa luta É muito difícil Mas sem Ele É impossível Ele é a força Que você precisa Para vencer Com Deus Com Deus é difícil Mas sem Deus Não dá para caminhar E sem Ele É impossível Não é que Deus Quer que você sofra Essa é a vida humana É a luta humana Jesus fez questão De se tornar homem E enfrentar as lutas Que Ele precisava enfrentar Para mostrar para mim E para você Que não existe uma vida Que seja só um carnaval Por mais que existam lugares Nos quais o carnaval É um mês aqui no Brasil Uma hora Ele acaba Uma hora Ele acaba Infelizmente Ou felizmente Então é preciso saber Conviver com alguns Sofrimentos momentâneos Não é que nós vamos ser Gente, presta atenção Eu acho que esse tipo De discurso É muito feliz Para uma semana santa Muito feliz Não é que você Vai ter que ser masoquista E querer buscar o sofrimento E dizer assim mesmo Padre Adriano Eu gosto de sofrer Não é isso Se você quiser não sofrer E se você olhar para o espelho E falar para você mesmo Não sofre infeliz Isso vai acontecer? Se acontecerem coisas Que te fazem sofrer Você vai sofrer Se você perder alguém Que você ama Você vai sofrer Se você for rejeitado Num relacionamento Você vai sofrer Você não manda nisso Você não manda na vida Não adianta você querer dizer Para a vida Você vai dançar Conforme a minha música Que a vida tem Uma música própria Muitas vezes Mas eu preciso te dizer Que nada escapa Do cuidado de Deus Então é preciso saber A aprender com Cristo Nem sempre a vitória Vai ser um sucesso Ai padre Meu casamento Não é o que eu queria Luta Deus está com você Luta para torná-lo Melhor do que ontem E não tão bom Quanto amanhã Porque a cada dia Você vai lutar Para torná-lo melhor E a cada dia Você vai rezar mais E a cada dia Tua família Vai se transformando Teu casamento Vai se transformando Mas não se desespere Quando você estiver vivendo Momentos de sofrimento Não se desespere Quando você ficar desempregado Não se desespere Quando o dinheiro Começar a acabar Não se desespere Quando o casamento Não estiver do jeito Que você sonhou Quando teu filho Ficar doente Quando você perder Alguém que você ama Olhe para a cruz E saiba viver Com Cristo Os sofrimentos Que só você pode Precisa viver Porque quem não carrega A sua cruz Até o fim Não vai ressuscitar Depois Não vai ressuscitar Qual é a cruz Que pesa sobre você hoje A cruz de uma limitação De uma doença física A cruz de ter perdido alguém A cruz de uma rejeição De um desemprego Quem sabe até De um transtorno do pânico De uma ansiedade Que te toma Não ache que tem Alguma coisa errada Com a tua fé Porque você tem Um transtorno Viva a tua fé Mesmo com um transtorno Que no meio Do caminho O teu transtorno Vai desaparecendo Agora a gente acha Que a gente tem Que estar perfeito Para seguir a Deus E a gente muitas vezes Confunde aquelas pessoas Que aparentemente Estão fortes Estão bem Como pessoas Que tem uma fé madura Não Todos tem fé madura Lutam para ter fé madura Todos tem fé Independente se tem sucesso Ou não tem sucesso Em alguns momentos Da tua vida Você não vai ter Todo o sucesso Que você queria Mas filho, filha Saiba caminhar Com Deus Porque quem começa Uma corrida com Deus Vai terminar Essa corrida com Ele E quando você Termina uma corrida Com Deus A medalha de ouro É sempre garantida Saiba disso Começa a caminhada Com Ele Coloque Ele em tudo O que você faz Porque Ele está Com você Olhando também Para essa imagem Do servo sofredor Do Jesus Que venceu morrendo Assumindo sobre si Os nossos pecados Nós Vemos que nós Somos convidados A ofertar A Deus Preste atenção Aquilo que a gente Não entende Unindo a Cristo Os nossos Sofrimentos Cotidianos Você sabia que O seu sofrimento Pode se tornar Uma oferta de amor Para unir-se Ao sofrimento De Cristo Na cruz Para se tornar Redenção Instrumento de salvação Para você Para sua família Como eu disse Às vezes nós somos Limitados para entender Os planos de Deus Mas é através De uma situação difícil Que muitas vezes Ele salva a tua casa Sabia? É através de uma doença Que muitas vezes Ele purifica a tua alma E salva você Te torna uma pessoa Mais madura Te torna uma pessoa Mais feliz Menos fútil Quantas pessoas Não conseguem ser felizes No nosso mundo Porque são fúteis Porque colocam Alegria somente No dinheiro Somente num cargo Somente numa roupa Numa aparência Nisso que o ladrão Pode roubar A verdadeira felicidade Ninguém rouba de você Porque ela começa De dentro para fora De dentro para fora Nós somos convidados A unir as nossas dores À dor de Cristo Às dores de Cristo Por exemplo Nós vemos hoje Tantas situações No nosso Brasil Tantas esses dias Estavam no Nordeste Pregando um evento E eu conheci Uma pessoa Que Grávida Que recebeu O diagnóstico De zika vírus Do zika vírus Outras Pessoas sofrendo Com a dengue Com a chikungunya Às vezes Essas estatísticas Não são tão claras No Brasil Infelizmente Preciso dizer isso Mas tanta gente Sofrendo com as doenças Com essas doenças aí Por causa Muitas vezes Também de uma falta De cuidado nossa Falta de cuidado nossa Quanto lixo A cidade de São Paulo Produz Um dia entra No site da prefeitura E pesquisa Quanto lixo Nós produzimos Quanto lixo Às vezes eu estou andando Com um carro na rua Dirigindo aqui em São Paulo Eu vejo um motorista Pegando e fumando cigarro Jogando no chão Jogando papel no chão Jogando garrafa d'água Olha você que é cristão Me perdoe dizer isso Não faça um negócio desse Porque isso é um pecado Que você comete Contra o teu próximo E contra a terra Contra a natureza Como o Papa Francisco Que escreveu na Laudato Si Cristão de verdade Não tem só que rezar Mas tem que ter cuidado Com a terra Essa casa comum Que Deus nos deu Às vezes Nós temos tanto Zika vírus Chikungunya O Aedes aegypti O Aedes aegypti Porque nós mesmo Não temos cuidado Com a nossa casa Você que está nos acompanhando Pela TV Canção Nova Você que está aqui Olha lá na tua casa Não adianta você rezar Para a Sagrada Família Te abençoar Não Se você deixar aqueles potes Cheio de água suja No fundo da tua casa Viu Que a zika te pega Na madrugada Certo Não adianta só rezar Ah eu assisto a missa Eu vou começar a perguntar Agora Padre eu assisto a tua missa Está cuidando do teu quintal? Não é? Está cuidando Como é que está aquele vaso de flor? Aquela samambaia lá De três gerações atrás Com aquele pratinho embaixo Cheio de água suja Mosquito proliferando ali É nas pequenas coisas Mas tanta gente sofrendo Muito por culpa nossa Mas também por outras matrizes Outras gêneses Outras raízes Por exemplo Quantas pessoas sofrendo Por causa dessa guerra civil Quase que a gente vive no Brasil Tanta violência armada Tanta gente morrendo à toa Ano passado Mais de 58 mil assassinatos no Brasil Maioria de jovens Entre 15 e 29 anos Tantas pessoas sofrendo Com desemprego Todos nós sofrendo Com essa corrupção endêmica Que a gente vive no Brasil Tantos sofrimentos Mas a gente não pode Desperdiçar nada O teu sofrimento O meu Você que está em casa Tem que ser ofertado A Cristo Pela nossa salvação Pela salvação Da nossa família Hoje ainda Eu falava com uma pessoa Que está doente Uma amiga Que eu liguei Ela me dizia Padre Eu me sinto tão sozinha Aqui em casa Querendo ou não Às vezes Quantas pessoas Nos acompanhando pela TV Que estão doentes Em casa Sozinha Não tem mais a força física Se sentem inúteis Ou por causa da idade E vão se amargurando Não deixe a amargura Tomar conta do teu coração Não Por causa das suas limitações E dos seus sofrimentos Transforme tudo isso Em oração Em oferta a Deus E outra coisa bonita gente Que a leitura de hoje Nos ensina É a história de Jesus Visitando Lázaro Quem é que gosta de perfume? Levanta a mão Que bom né? Basta bastante Principalmente aqui ó Aqui embaixo Eu sou muito alta Minha mãe é baixinha Ela tem 1,58 Eu abraço Ela fica aqui né Ela fala Menina você me passa desodorante hein Tá bom mãe Pode deixar Ela fica com a cabeça Que quase bate o meu braço Você gosta de perfume? Tão bom né Aquela pessoa cheirosa Tem um amigo que até brincava Padre A pessoa pode ser feia Se tiver perfumada Fica até bonitinha Não é verdade? Chega e parece Mais feio que bater na mãe Por causa de mistura Como dizia lá no interior Ela passa aquele perfume Pss Ai que coisa boa Cheira exalando Aquele perfume O evangelho fala de perfume Jesus chegou na casa de Lázaro E o evangelho Dá um dado cronológico Faltavam 6 dias Para a Páscoa Que dia que nós estamos hoje? Que dia da semana? Segunda Faltam quantos dias para a Páscoa? 6 No dia de hoje Daquela época Aconteceu isso Jesus foi jantar na casa de Lázaro Chegou Maria Pegou aquele perfume caro Não vou nem falar uma marca aqui Que eu não quero fazer propaganda Estou ganhando nada para isso Mesmo se tiveram Não falaria também Vou falar de Jesus aqui Aquele perfume Jesus chegou E ela começou a ungir Jesus com aquele perfume caro De nardo puro E aquele perfume Foi tomando conta da casa Aquele cheiro Perfume é bom Mas demais também enjoa Mas devia ser uma fragrância gostosa E Judas Iscariotes Que diz o evangelho Que era ladrão Começou a ficar incomodado com aquilo Porque aquele perfume Devia ser caro Igual aquele que você está pensando agora Você vai deixar com a metade Do seu salário para pagar Está doido Judas começou a reclamar com Jesus Olha Jesus Por que não se vendeu esse perfume Para dar o dinheiro aos pobres Mas o evangelho diz Que Judas era ladrão Que Judas Pegava o dinheiro da bolsa comum Para ele Mas Jesus disse Judas Os pobres vocês vão ter sempre Não é que Jesus está Negligenciando Ou nos conduzindo a negligenciar O cuidado com os pobres Não é isso Mas Jesus está dizendo Olha Ela está me dando o melhor dela E é isso que eu quero receber O melhor Gente isso é tão bonito Qual é o melhor Que você tem para dar Para Deus hoje Qual é o melhor Que você tem para oferecer Pergunta para quem está do seu lado Qual é o melhor Que você tem para oferecer A Deus hoje Só pergunta Não deixa ele responder ainda não Eita povo comunicativo Nessa igreja Você viu Faz uma pergunta Coisa boa Tem assunto esse povo aqui Coisa boa Qual é o melhor Que você tem para oferecer a Deus Você que nos acompanha Pela TV Canção Nova Pode ser que o melhor Que você tenha Entenda bem O que eu vou dizer Pelo amor de Deus Não quero dizer Não quero dizer uma heresia Mas pode ser que o melhor Que você tem Tenha para oferecer Para Deus Seja Seu coração machucado Ferido E despedaçado Pode ser que o melhor Que você tenha Para oferecer a Deus Seja Quem sabe Até as suas Suas fraquezas Seus pecados Seus limites Deus quer Teu coração Ontem eu estava Lendo um livro Aquele livro Chamado O Regresso do Filho Pródigo De um autor cristão Chamado Henry Nowen Muito famoso Muito conhecido Muito profundo Que ele fala Sobre aquele livro Aquele quadro Pintado no século XVII Por aquele artista holandês Rembrandt Que é um quadro Que retrata A figura do filho pródigo Voltando para o pai Um quadro lindo No qual o pai É um ancião Com um manto vermelho E aquele filho Ajoelhado assim Com uma roupa Bem maltrapilha Ajoelhado diante do pai O pai com as mãos No ombro ali do filho E o autor desse livro Vai falando Sobre como A partir da experiência Que esse autor Teve com esse quadro Que está hoje No Hermitage Em São Petersburgo Na Rússia Esse autor Era holandês E foi visitar esse quadro E fez uma experiência Escreveu um livro Dizendo do jeito Que Deus nos ama Como Deus nos ama Claro foi falando Daquele filho pródigo Aquele filho sujo Que volta para casa Com certeza você já ouviu A parábola do filho pródigo Não é? Já ouviu? Daquele filho Que gastou tudo Pegou Pediu A herança do pai Antes do pai morrer E isso para a cultura De Jesus Para a cultura judaica Era uma afronta Muito grande Ou seja Se você chega no teu pai Vivo E pede a herança É a mesma coisa Se você está falando Para o teu pai Você morreu para mim Porque quando com o pai Dá a herança para o filho? Quando ele morre Então o filho disse Olha você morreu para mim Eu não quero mais nada com você Foi embora Gastou todo o dinheiro Gastou com as prostitutas Mas voltou para casa E o autor O Henry Nolan Vai dizendo Que o pai Ele tinha um amor Pelo filho Esse pai Que é o teu pai O meu pai Que ele não esperou O filho chegar E dizer aquelas confissões Ai pai Eu pequei contra o céu Contra ti Eu não sou digno De ser chamado De teu filho Ou seja Aquelas rezas decoradas O pai foi ao encontro Desse filho E o abraçou E o acolheu Por quê? Porque Deus nos ama sim Deus nos ama Mesmo quando nós Só temos o nosso pior Para oferecer a ele Deus nos ama Mesmo quando nós Não somos capazes De ser aquilo Que muitas vezes Ele nos pede Mas quando ele vê A sinceridade do nosso coração De voltar para ele sempre Deus nos ama Mais profundamente Quando nosso coração Está em pedaço Por causa da situação Da nossa família Que a gente não consegue Transformar Por causa da nossa Limitação física Da solidão Da frustração Do desemprego Do problema financeiro É aí que o pai Quer te abraçar E te acolher Mas nesse momento Quando você não se entende Quando você vive Na ansiedade E na depressão O pai quer te acolher E te abraçar E com esse amor Te curar E esse autor dizia Que o que muitas vezes Nos impede De sentir E de nos deixar Amar por Deus É porque nós achamos Que somos nós Que temos que encontrar Deus Quanta gente me diz Padre O que eu tenho que fazer Para me encontrar com Deus A pergunta está errada Não é essa A pergunta certa Deveria ser Padre O que eu tenho que fazer Para deixar que Deus Me encontre Porque Ele está procurando Você todos os dias É Ele quem vem Ao teu encontro É Ele quem quer Abraçar o teu coração É Deus quem quer procurar Quem quer encontrar você Então muitas vezes Você não precisa Nem tanto lutar Para amar Deus Mas você tem que lutar Para deixar que Deus Te ame Com esse amor de pai Quem sabe você Não teve pai Ou teu pai já morreu Ou teu pai é difícil Ou você está longe Do teu pai Ou você teve uma experiência Dura com teu pai Mas Deus é este pai Que quer te abraçar E Henry Noem dizia Que o que mais nos impede Também De sentir esse amor É que a gente Vai colocando condições Ou seja As pessoas Só vão me amar Se eu tiver atrativos Para as pessoas Me amarem Me acharem interessante As pessoas Só vão me amar Se eu fizer o que é certo As pessoas Só vão me amar Se eu for bonito Se eu for interessante Se eu for inteligente Mas o pai Ele não coloca condições É um amor incondicional E a voz da tentação Está sempre dizendo assim Ah não Você não é digno Ah você não é bom o bastante Aquela tentação Da autocondenação Do desprezo de si Aquela tentação Que te faz Acreditar que você Não é bonito o bastante Você não é inteligente Você não vai conseguir O que a tua amiga conseguiu O que o teu irmão conseguiu Mas Deus está te dizendo Independente do que você Tenha para me ofertar Eu quero o teu coração Porque eu te amo E quero te fazer feliz Não complica Filho, filha Deixa somente Deus encontrar você Porque ele quer te amar De uma maneira nova Profunda E especial Vamos ficar em pé Você aqui Você em casa Fica em pé agora Mais uma vez Eu quero te pedir Coloque a mão Sobre o teu coração Coloque a mão Sobre o teu coração Nós estamos na semana Mas Deus hoje Quer te abraçar E com esse amor De pai Devolver a você Essa dignidade De filho De filha Com a mão no teu coração Feche os seus olhos Agora Você aqui Você em casa Escuta essa canção Deixa o pai abraçar Você e acolher Tua verdade Neste momento Nesta noite Quanto eu esperei Ansioso queria te ver E te falar O que há em mim Já não podia Me conter Me decidi Senhor Hoje quero rasgar Meu viver E te mostrar Meu coração Tudo que tenho E sou E por mais que me falem Não vou desistir Eu sei que nada sou Por isso estou aqui Mas eu sei que o amor Que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu Sou gota derramada no mar Quanto tempo também O Senhor me esperou Nas tardes encontrou Saudade em meu lugar Mas ao me ver na estrada Ao longe voltar Num salto se alegrou E foi correndo Me encontrar E não me perguntou Nem por onde eu andei Dos bens que eu gastei Mas nada me restou Mas olhando em meus olhos Somente me amou E ao me beijar Me acolher No abraço de paz E repita comigo Meu pai Meu pai Meu pai de amor Meu pai de amor Pelo teu filho Jesus Pelo teu filho Jesus Eu te entrego agora Eu te entrego agora O meu coração O meu coração Assim como ele está Assim como ele está Eu te entrego minhas feridas Eu te entrego as minhas feridas Minhas dores Minhas dores Minhas lutas Minhas lutas Os meus medos Os meus sentimentos Os meus impossíveis Os meus impossíveis Eu sei que nada É impossível para ti Eu sei que nada É impossível para ti E nesta noite Pai E nesta noite Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu me deixo Encontrar por ti Eu me deixo Encontrar por ti mas forte, eu me deixo encontrar por Ti, eu me deixo abraçar por Ti, eu aceito o Seu amor, eu aceito que o Senhor me ame, eu aceito que o Senhor me ame, me perdoe, me cubra de beijos, eu te peço Pai, restitui em mim, a dignidade de filho, me ensina a amar, a perdoar, e devolve ao meu coração, os sonhos, as aspirações, e o pecado, e que as decepções, roubaram de mim, que eu saiba enfrentar os sofrimentos, com paciência, com fé, sem me desesperar, na certeza do Teu amor por mim, meu Pai, meu Pai, amém, amém, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, como é bom sentir o amor do Pai, é ou não é? Pergunta para a pessoa que está, aliás, diga para a pessoa que está do seu lado, não esqueça que o Pai te ama e caminha com você, Podemos nos sentar agora?